Sabes o que é isto? É o que é isto? Isto é um programa que eu tenho, portanto, houve uma piada, como sabes. Não, caso não faça ninguém. Sabes, as pessoas sabem, as pessoas lá em casa sabem. Este chama-se Piada e Preconceito. Há uma notícia que sai sobre mim no Brasil por causa daquela piada, que eles dão o título Piada e Preconceito. E eu olho, boa ideia, vou fazer um conteúdo com isto, convido comediantes, e eu, e tu. Qual é a cena? Paulo Almeida. Hoje é Paulo Almeida, eles já os pediram nos comentários. Pediram Paulo Almeida. Por acaso eu já sabia que isso se chamava Piada e Preconceito, mas queria-te ouvir a explicação, porque é sempre bonito ouvir-te explicar. Eu sei que sabias. Não, mas o pessoal fala Paulo Almeida. E eu olho a giro, e era uma das pessoas que tinha pensado, obviamente, porque todos sabemos que, tens uma história ou duas para me dizeres, olha Hugo, por acaso, esta piada lixou-me. Sim, tenho algumas histórias já engraçadas, sim. Uma ou duas? Aquela se calhar mais, a que me deu mais problemas, entre aspas, foi uma, que já tem uns aninhos, foi com uma Piada da Sara Carboneiro. Vamos contar? Vamos contar. Eu já não sei a certas palavras, como é que ele estava mesmo fraseado, mas era basicamente, foi na altura em que a Sara Carboneiro, na semana em que a Sara Carboneiro tinha anunciado que já tinha ultrapassado o cancro, que já estava livre do cancro, e a piada era mais ou menos como, a partir de hoje, o futebol do Porto deixou de ser conhecido como o clube da fruta e vai passar a ser conhecido como o clube da fruta com o caroço. Pronto. Fizeste a piada onde? Twitter. Primeiro Twitter. Twitter, não sei se fez Twitter e Facebook, deve ter sido, não foi Twitter e Facebook, alterou o Facebook, ainda estava a bombar um bocado. E... Foi só o que ainda bomba agora, para quem fica sem Instagram. Também é verdade, sim. Também é verdade, sim. Mas já é um público um bocadinho mais velho. Mais velho. Agora é os pais das pessoas que estavam... Mas também são mais experientes. Também é verdade. Que riem se calhar de mais coisas. Acho que eu não sei. Sim. Fizeste a piada então? Mandei a piada. Pá, e em... Eu diria, pá, 10, 15 minutos, comecei logo a sentir... Ok. Mas só contei-te, tu já costumavas fazer piadas no Twitter, sempre? Sim, sempre, sim. É o teu dia a dia? Sempre. E imagina, eu faço piadas sobre qualquer tema. Mas o futebol... E aqui, o ponto assente disto é que isto é uma piada de futebol. Não é uma piada sobre qualquer doença. Não é uma piada sobre a Sara Carboner. É uma piada em que, obviamente, aproveitei a notícia da Sara para falar sobre futebol. E sempre que se fala de futebol, pá, e eu posso dizer, eu já tive algumas piadas que geraram mais e menos porcaria, mas o futebol e as duas histórias que eu posso partilhar contigo foram as duas relacionadas com o futebol. E, pá, e explodiu, estás a ver? E, de repente, comecei a receber, pá, ódio e ameaças de morte, fotografias... Em comentários e em... Em mensagens. Fotografias do sítio onde eu vivia, de onde trabalhava uma das minhas ex-namoradas. Mas, pá, tipo, escalou. Tinha... Eu tinha um espetáculo no Porto, tipo, num mês a seguir. A sala cancelou o espetáculo porque achou que era perigoso eu ir lá fazer o espetáculo. Ok. E deram-te essa justificação? Deram-me essa justificação. E isso era mesmo... Não disseram com estas palavras, mas andaram-lhe à volta e disseram isto. Sim. Malta amiga a dizer, olha, tenho aqui este gajo que pertence a uma determinada claque que anda à que tu procura, portanto, tem cuidado agora aqui a vir... Mas cancelaram-te o espetáculo, mas fizeste no mesmo espetáculo em outro sítio? Acabei por fazer, não ali, mas um ou dois meses depois, em outro sítio, sim. E voltaste a fazer no sítio que te... Não, não, porque não. Que o Paulo Almeida acabou ali, que tu fazes essa pianta. Claro, claro que sim. Ok. Não, eu voltei a procurar fazer lá. Ok. Porque, pá, não, achei... Achei que foi uma desculpa um bocado desfarrapada, estás a ver? E, pá, se... Eu volto a dizer... E aí, malta, os comentários, as merdas que me mandavam, era sempre, se meteres aqui os pés no Porto, vais morrer, vai-te acontecer isto, vai-te acontecer aquilo, pá. E eu posso dizer que o Porto é a cidade, fora Lisboa, onde eu fiz mais espetáculos, nem fiz. Sim, sim. Nunca tive um único problema. Voltei a estar lá, mês depois da piada, estás a ver? Zero problemas, super tranquilo, e, pá, voltei lá já dezenas de vezes depois e nunca tive qualquer problema. A piada é quando tu dizes que escalou, estamos a falar, para o pessoal perceber, estamos a falar de comentários e mensagens e recebeste ameaças. Ah, sim, mas Correda Manhã, Passadeira Vermelha, Passadeira Vermelha, Rocha, sim. O que é que foi dito aí? Foi, fizeram os comentadores todos a falar sobre... Ok. Quando dizes escalar, pode ser muitos comentários, pode ser muitas mensagens, mas foi a revisão, chegou a ser. Sim, foi em vários sítios. E daí o próprio sítio, quando tinhas marcado o espetáculo. Sim. Está tudo, então vai-te embora. Yeah. Mas tu sempre recebeste, pá, um gajo que tem o tipo de humor que tu tens e que eu tenho, pá, é normal recebermos alguns comentários sempre negativos, não é? Faz parte. E nessa parte, escalou a coisa. Tinhas a balança, ou seja, tinhas também pessoal... Mas sempre, mas a balança, a balança, o problema aqui é, eu, por exemplo, dou o meu exemplo, eu no início, eu não sabia lidar muito, já há muitos anos, eu não sabia lidar com os comentários de malta que ia lá só, morre, ou pronto. Tipo, e eram sempre uma minoria, imagina, em 100 comentários, eras, tinhas 10, assim, e eu ligava só a esses 10. Ok. e depois penso assim, não, não vou perder tempo porque os outros é que me dizem que são fixos. Mas isto é a condição do ser humano, nós olhamos sempre para o pior, temos sempre uma tendência para sempre ver o copo meio vazio, não é? E eu era muito isso, então perdia muita energia, muito tempo a ir responder um a um. Até com piada também. Sim, tipo, e era muito isso, mas depois aprendi rapidamente que o que essas pessoas querem, na realidade, é tu responderes, é conseguirem-te tirar do sítio onde tu estás, perder tempo e ires lá responder, isso é a maior vitória que tu dás a estas pessoas. A alimentação do ego, é tudo isso. Ah, e a partir do momento em que eu comecei a dar atenção aos outros 90 comentários que eram positivos e a não responder a esses 10, pá, o meu espírito ficou cada vez mais leve e ganhei tipo uma nova vida para lidar com esse tipo de coisas. E é cada vez, depois à medida que vais crescendo, vais tendo a balança, mesmo nisso, uma balança, a balança estava ali pesada, mas mesmo assim os positivos eram sempre muito mais do que os negativos. Só que os negativos são uma bolha e parece que quando tu tens 10 pessoas a gritar e a gritar, sempre a gritar, sempre a gritar, sempre a gritar e a partilhar gritos, às vezes parece que é um grito gigantesco e que são milhares de pessoas, quando no fundo são sempre aqueles mesmos bocheiros. Em termos de repercussão, perdeste o espetáculo, por causa dessa piada, perdeste aquele espetáculo, mas certamente lá está, te veste outras cenas positivas, ou seja, cavalgaste de alguma maneira aquilo, ou seja, não, não, não cavalguei nada. Não és tu que cavalgaste, mas que aquilo seja assim, cavalgado, por algo, tens o pessoal positivo, ou seja, imagina, te fazes a piada, tens o pessoal negativo, quer te deitar abaixo, faz o espetáculo, mas de repente tens, perdeste aquele espetáculo, mas se calhar o pessoal que te curte e que gosta da piada, que gosta de comédia em geral, porque se quer rir, está a cagar para o resto, se calhar vai te convidar para outras... Claro, sim, mas é assim, tu perdes um lado, ganhas do outro. Tu, sobretudo, quando, quando, no humor ou noutra coisa, qualquer outra arte, na música, na literatura, no cinema, pá, o objetivo é tentar-se agradar ao maior número de pessoas, como é óbvio, não é? Mas tu não consegues agradar toda a gente e ainda bem, ainda bem que não consegues pá, e quando tu fazes um estilo de humor que pode ser mais agressivo, eu não gosto muito da conotação do humor negro. Sim, porque fecha também um pouco. Pronto, um humor mais agressivo, mas pronto, mais sarcástico, mais girólico, seja o que for, mas tal como na música, também tens o pop, o rock, o hip hop, seja o que for, o metal, tens que ali arranjar uma categorização para, se calhar é mais fácil para... Sim, é uma questão de categorização. Para gravetar é mais fácil historicamente. Faz parte, faz parte e tudo bem. Se quiserem dizer que é humor negro, podem dizer humor negro, eu também o próprio disse isso durante muito tempo e é na boa, mas quando tu tocas em determinados temas, é normal que vais tocar em coisas que às vezes as pessoas ou não estão tão habituadas a pensar ou até estão habituadas a pensar e não gostam de tudo, outras gostam, outras têm medo de admitir que gostam, portanto, pá, é isso mesmo. Eu quando faço uma piada, nunca na minha vida fiz uma piada com o intuito de vou dizer isto, sei que isto vai dar merda. Claro. ou sei que vou tocar neste tema, isto vai ser fácil, vou começar a explodir as partilhas. Nunca fiz isso. O meu intuito sempre foi escrevi, teve piada, para mim, houve uma pessoa que se riu. Vou mandar para os outros, está tudo. Está feito. Sim, porque os outros convidados que eu estive aqui realmente não... pá, ou perderam dias de redes sociais ou perderam algo... Ah, se a tua fala... Sim, mas isso é dia-a-dia, estás a ver... Já perdi muitas redes sociais, sim. Mas tu agora és o primeiro convidado que foi perder um espetáculo por causa da... eu sei, e o espetáculo teu e nós sabemos que tu quando fazes uma cena no Porto tu enches-me e estás ali pelo que fiz... Que eu adoro. Exatamente. É a minha cidade favorita. Por causa disso, não por causa da piada, no fundo, por causa da toda a gente que veio atrás e olhem aqui, olhem como eu sou a boa pessoa e este gajo faz isto, é mal, e perdeste um espetáculo por causa disso. Tens a outra história, certamente. Pá, tenho. A outra história foi também com o futebol e foi... Mas foi para o Benfica? Não, foi para o Sporting. Ok. Foi para o Sporting. Mas eu já fiz montes de piadas também, eu sou benficista. Eu também sou benficista e normalmente raramente faço pelas jogadas com o futebol. Sim. Só se for... Lá está, quando for buscar o tema para ir buscar o futebol. E por acaso, normalmente, bate sempre no Benfica. Quando eu como alvo ou com alguma coisa dá-me mais prazer bater na minha própria... Mas é giro, mas o Benfica também não esteve bem nos últimos anos. No último ano correu muito bem, mas o antes também temos estado ali mesmo no Lodo, estás a ver? E eu também vou bater sempre no Benfica. Porque, pá... eu tenho outra história com o futebol também. Tinha outra também de... Mas essa foi com... Eu posso só cantar a outra muito rápida. Pá, eu estive ali há uns anos no Facebook quando estava mais ativo e, pá, lembro-me ter feito tipo uma lista... Era qualquer coisa sobre feminismo, estás a ver? E era uma lista de coisas que eu achava que estavam erradas, tipo a gozar, pronto. com outros também que achava como feminismo é super importante como é óbvio, não é? Mas aquela merda foi parar um grupo feminista na altura, ainda antes das Capazes ou as Capazes estavam a ganhar atração ainda na altura. Eram os Proto Capazes, não é melhor nem um projeto. Mais ou menos, ou menos, sim. Pá, e depois eu descobri que naquela altura estava sempre a ser bloqueado no Facebook e depois quando tu és bloqueado no Facebook é a primeira vez é um dia, depois três, depois quinze, vai aumentando, depois um mês, dois, e chegava-lhe a altura que eu estava meses seguidos bloqueados e eu não consegui entender muito bem o porquê. Até que descobri que havia um grupo de Facebook fechado com três mil pessoas em que essas três mil pessoas e de variedíssimas áreas porque eu depois consegui me infiltrar nesse grupo e fazer as coisas mais engraçadas que eu consegui fazer foi mesmo muito giro naquela altura. Em que basicamente tu tinhas pessoas desde comediantes, atores, músicos, pessoas ligadas à televisão, à literatura, em que quando havia um deles, uma espécie de líder ou outro líder que teve uns gajos que puxavam mais aquilo e diziam, olha, este gajo fez esta piada, vamos lá todos agora rapidamente denunciar. mas esse grupo tinha esse intuito? Ou seja, o objetivo desse grupo era só isso? Não era um grupo inconversável entre eles? Conversável entre coisas mas depois aquilo tornou-se o objetivo. É a email do... Sim, é. Mas só para piadas? Só, era, raramente, não era outra coisa que não fosse piada. que eles não gostavam e iam lá e faziam isso. Então, basicamente, era isso, eles diziam, olha, este gajo lançou agora esta piada, vamos agora todos denunciar e depois o Facebook haja assim, independentemente do conteúdo, se tiveres 100 pessoas a denunciar o mesmo post em 5, 10 minutos, bloqueia, logo, preventivamente. Então, era o que este gajo fazia. e aquela merda começou a me meter espécie e tipo, o que é que será que se está a passar? Até que houve uma amiga minha que estava nesse grupo antes daquilo se ter tornado essa email, estás a ver, que me disse, olha Paulo, acho que sei o que é que se está a passar porque estão aqui a partilhar piadas tuas e do comediante A, B, C e D e E e eles estão todos a dizer isto e eu, pai, se eu conseguir entrar nesse grupo, não é? Então, criei um perfil de mulher com o nome que eu já não me lembro, inventei ali tipo um histórico durante dois ou três dias, pedi para entrar no grupo e consegui lá entrar e aquilo era dos maiores degredes que te posso contar. Mas era só o intuito? Mas o mais triste era o tipo de pessoas que lá estão, algumas reconhecíveis, reconhecíveis, estás a ver, que compactuavam com esse tipo de censura e de perseguição a primeiro humoristas porque eles faziam o mesmo alvo de vários e que iam sempre fazer aos mesmos, estás a ver? E depois dos conteúdos em si. Ok. Estavam lá também artistas, ou seja, gajos potencialmente que deão levar com um cursado a fazer. Sim, sim. E o mais giro daquilo foi quando depois eu comecei a tirar prints das conversas que eles tinham entre eles e comecei a pôr no meu Facebook em resposta às piadas. depois era gir vê-los no grupo a discutir temos aqui um espiondente, o que é que se está a passar, o que é que é o gajo, está aqui. Mas eles começaram a apagar todas as pessoas que tinham entrado no grupo há menos de 15 dias e eu ia conseguindo fazer prints ainda até que acabaram por eliminar a mim também. Mas eliminar, mas souberam que eras tu, nunca souberam. Não, não, nunca souberam que eras tu. Estão a saber agora. Sim. Já, já souberam. Sim, porque nem me lembro já do nome do grupo mas era um nome francês, era uma expressão em francês. É melhor? Não, pá. Olha o que eu acho que até era uma cena tipo Toujours, Liberté que ainda era mais irónico, estás a ver? Era uma coisa desse género. Ah, ah, então... Essas cenas irónicas são fixas, que é que foi como eu recebi o... Recebi não, a nossa querida Fé Rodrigues que fez o comentário sobre a minha piada para não gostarem da minha piada para não sei o quê depois a bio dela no Instagram não podemos agradar toda a gente não sei o quê A Rita é uma querida É uma querida É mesmo uma querida É forte a comer leitão e a muita faturas de leitão nas capazes mas é uma querida Ah pá, é isso mas é fixe a apanhar assim mas então foste espião do teu próprio... Fui espião Sim, consegui e fez isso Diz-me uma coisa em palco já te aconteceu alguma cena desse género? Ou seja, alguém se levantou mas não podes fazer essa piada Não É um palco que tu tranca Zé Pá, eu... no início de tudo quando eu estava a começar mesmo pá, eu tinha o meu ponto fraco era os hacklers Imagina, eu estava a começar a fazer stand-up e para mim era eu tinha o meu texto curava o texto e eu queria chegar ao fim queria chegar ao final pá, e às vezes cheguei a atuar em bares duas e três da manhã pá, atrás de já não sei quantos chegais atrás de karaok atrás de, sabes há bares que é assim e malta bêbada lá a mandar bocas lá atrás e eu pensava na minha ingenuidade que se eu continuasse a falar por cima daquilo que eles iam acabar por se calar mas não era exatamente até que eu comecei a aprender que se eu atacasse os amigos que estavam ali se atacasse o gajo e puxasse os amigos para gozarem com ele também as coisas mudavam também, estás a ver portanto eu fui aprendendo a lidar com isso mas só me aconteceu tipo no início mas eram aquelas bocas do está calado e dizeste pronto, era mais esse tipo de cenas nunca tive ninguém a não ser num bar nas caldas da rainha ou perto das caldas da rainha que eu achei foi a única vez que eu achei que pudesse levar uma soelha mas não teve e fiz todos os episódios quando pergunto isto houve uma vez que eu tive palavra mas tipo não foi por nada de um tema em específico foi porque basicamente foi aquilo era um espaço aberto o palco era um bocadinho mais alto e a malta estava sentada nas mesas e eu reparei que havia lá um casal e não sei porquê naquele tema no beat que eu estava a fazer fui falar com eles os dois porque eu reparei que ela estava muito chateada de estar ali e parecia que ela estava chateada de estar ali com ele então eu comecei a tentar explorar aquilo o que é que se tinha passado o que é que eles estavam a fazer isso não é normal e eu continuei a malta riu-se ela riu-se esse foi o ponto ela riu-se boé com aquilo e o gajo não curtiu nada que ela se estivesse a rir e eu estar a gozar com ele e ela estar a ajudar e eu continuei e eu estava virado para ali a falar e o gajo estava mais ou menos daquele lado lá mais para trás e eu continuo a falar e de repente apercebo-me que o gajo se está a levantar e tipo dirige-se começa-se a dirigir para o palco e eu tipo estou a falar para ali mas estou a ver isto a acontecer aqui deste lado e eu pensei hummm tu queres ver hummm então eu estou tipo com o microfone a malta tipo a malta apercebe-se daquilo começa a haver uma tensão na sala mas isto foi uma coisa tipo 10, 15 segundos estás a ver o gajo começa a andar bem rápido em direção ao palco e eu tipo estou a falar para ali dou-se tipo um passo atrás mas já fica assim tipo isto vai dizer tipo se ele me der eu vou ter que dar também estás a ver estou preparado o gajo chega mesmo à ponta do palco olha para mim e diz-me só assim vai para o caralho está bem e eu tudo bem e basou mas ela ficou lá pá pronto aproveitei tive só pumba 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 estás a ver a bater sempre naquilo a gozar ela a rir e o gajo basou e pronto e a partir dali já não fiz mais texto nenhum foi só a explorar aquela situação mas pronto não levei mas foi a única vez que eu achei se calhar se calhar vai porque a partir daí à medida que depois tu vais crescendo e já vais tendo os espetáculos em teu próprio nome e a malta vai pagando para te ver pá há a partir há a malta que vai um engano já vi malta a sair de espetáculos pagos sair e ir-se embora não disseram nada mas foram-se embora isso é normal as pessoas às vezes vão com amigos ou comprar um bilhete porque viram que iam um espetáculo naquela sala ou seja o que for tudo bem as pessoas podem ir embora são livres de ir embora na boa mas nunca tive mais nenhuma situações Paul isto que está a acontecer agora por exemplo com o Leo Linhos no Brasil achas que isto pode ou alguma coisa de género pode chegar aqui ao nosso querido paísinho? vai acabar sempre por chegar aconteceu agora contigo de uma forma diferente mas a escala mais pequena mas achas que realmente vai acontecer por exemplo um dia tu tens o teu solo que tens em Youtube ou tipo me mandaram tirar já me mandaram tirar vídeos de ódio de estimação por exemplo o da Rita Ferro Rodrigues saiu um pai duas ou três vezes o do Nuno Luz também me saiu mas mandaram tirar ou seja o Youtube mandou tirar mas eu sei imagino a justiça o do Nuno Luz por exemplo eu sei que foi ele que mandou tirar por exemplo agora chegar ao ponto de ajuste como é que conseguem mandar tirar? devem dizer através de várias denúncias sim podem falar de direitos de imagem vão buscar qualquer coisa por exemplo vão buscar qualquer coisa que seja de facto legal pegar nesse sentido e conseguem tirar mas ao nível da justiça como estás a dizer pá sim ou seja decretar mesmo mas o juiz tira isso pá eu acredito cada vez que nós estamos num campo muito pantanoso neste momento eu acho que as redes sociais vieram trazer muitas coisas boas mas também vieram trazer um megafone para idiotas em que todas as pessoas agora acham que têm voz e que têm ali uma voz e têm que falar sobre todos os assuntos porque têm que sentem-se obrigados a falar porque senão perdem o barco está toda a gente a falar tem que ir falar mesmo que eu não tenha absolutamente nada para dizer e nenhum conteúdo para fazê-lo bem nós vemos isso a passar por todos os campos nas redes sociais e de todas as temáticas não só do humor mas de todas as outras e vemos livros a serem proibidos lá fora filmes a terem que mudar os personagens portanto eu vejo isto como um seguimento lógico de tudo o que está a acontecer lá fora poder eventualmente chegar cá a Portugal infelizmente mas aquilo que eu estou a perguntar qual é a opinião porque por exemplo no meu caso imagina que há mesmo um processo sobre uma piada que eu fiz que veio lá de fora ou seja a piada é feita cá vai lá fora ao Brasil os do Brasil comunicam com a Conceição aqui em Portugal para fazerem um processo imagina que o processo vai para a frente imagina que eu ganho certamente porque há liberdade de expressão mas isso não e se há mesmo um juiz que diz que tens tirando porque é a cena do abrir precedente ou seja e essas pessoas se vêem uma fraqueza ou seja ok este foi abaixo então vamos mandar os outros todos abaixo ou seja há mais peito desse tal pessoal do estamos lá em Portugal tiveste dos últimos que eu conheço tiveste o Guilherme Duarte que levou um processo de um deputado da Chega o Batagas também foi a tentativa de ser processado também pelos Carreira e depois acabou por não darem nada pronto mas e se der? a questão é essa? e se der? se der? quando o primeiro como é que em Portugal levar mesmo um processo e perder abre o mesmo precedente estás a ver? por isso o Sim e por isso também o Radical perdeu um processo do programa do Sinel portanto isso já aconteceu sim quer dizer acontece um acontece dois de repente aquilo ganha vai ganhando claro tu não podes sair do Cassem durante 10 dias como o Alis sem avisar as autoridades e era triste não poder sair do Cassem durante 10 dias ter de ficar aqui fechado não era muito fixe não era muito fixe Paulo acho que é isso terias mais histórias para contar mas hei de ter mais tenho mais seguramente tenho mais nunca vai deixar de fazer nunca vai deixar de fazer aquilo que gosta e que faz rir os outros e tu digo-te a mesma coisa já tinha dito isto também mas tentarem calar alguém seja em que arte for acho que é é uma das provas de que podes estar a fazer alguma coisa bem ok e tens que olhar para isso também dessa forma obviamente que há muita gente que diz muita merda e quando tu dizes alguma coisa tens que estar sempre preparado para levar feedback positivo como feedback negativo e e o neutro indiferente e o neutro exatamente mas mandarem calar alguém tentarem calar alguém seja de forma judicial seja de forma de perseguição nas redes sociais tentarem de tirar trabalho como eu tive também nesse grupo tinha lá gais que depois ligavam para teatros onde eu ia fazer espetáculos ligavam para marcas que na altura me estavam a patrocinar coisas para dizer olha este gajo é assim não deviam estar a apoiar este gajo fazer este tipo de coisas é passar de um limite que já é muito para além do aceitável como é óbvio o nosso trabalho e os outros no meu caso foram criar perfis falsos para fazer uma estrela e dizer mal dos bares um do outro o louco e o ponto 2 onde foi feita a piada ainda há pouco tempo no meu podcast também houve alguém que de repente acordou e foi pôr uma estrela tipo com vários perfis também uma estrela no podcast no Spotify para baixar a nota também para quê para quê é a pergunta mas para estas pessoas é aquele soninho que lhes dá a vida estás a ver porque são frustrados nas suas vidas certamente e acham que isto é que que os alimentam acham não é isto mesmo que os alimentam naquelas vidinhas frustradas e tristes já Paulo obrigado foi obrigado pelo convite o piada e preconceito com o Paulo Almeida já sabem aquelas merdas todas de youtubers que é seguir pôr likes e o que quer nos comentários escrevam quem é quem é que é o comediante que vocês querem ver e fomos não digam o Rui Cruz já está lá mas não faças isso mas ele ele vem mas não e o Rui Cruz